Qualquer criança existente no mundo pode vir a ser uma esperança para amanhã, para todos nós. E por isso a vida é sagrada. E por isso essa coisa de querer nos robotizar, de querer nos pôr chips na cabeça, ou sei lá, em que mais parte do corpo ainda, evidente que isso é impossível que se faça. O ser humano é um ser vivo, não único, nós temos que respeitar todas as outras espécies, mas nós não somos robôs, nós não podemos ser robotizáveis, nós não somos seres dispensáveis, nós não somos lixo, nós somos seres humanos. E é por isso que eu me baterei, se for necessário bater, bater-me até ao fim da minha vida. Não é possível, não. O que certas entidades pensam que podem fazer com ele, não o vão conseguir. Porque nós, os cidadãos deste mundo, não o vão nunca permitir. E por isso, eu estou atento.